Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é a Relíquia, trazendo mais um vídeo aqui no canal. O que que pega, tropa? O que que vocês estão achando dos vídeos aí? Comenta aí, deixa o feedback maneiro aí. E também, já deixa nos comentários aí o que que pega. Quem que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá ligado? Timers diferentes, tipos de vídeos também diferentes, tá ligado? Comenta aí que isso vai ajudar bastante. Segue lá no Instagram, se esqueça. Tamo junto, é nóis e valeu. 850k. Eu tô com 830, Nubro, agora eu vou embora. Não, 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 vai embora não! Eu vou vazar, mano. Aí, aí, eu falo no dela aí, ó. Aí, ela aí, rapaziada. Ela é, ela é, ela é. É, ela é, isso aí, rapaziada. Cadê? Deixa eu ver aqui, que hora que é agora? Marcado, família. Agora eu não vou mais não, Valorante só amanhã, rapaziada. Valorante eu jogo amanhã, rapaziada. Agora que eu não vou embora. Eu ia embora já, eu falo aqui, ó. 24 horas, DBJ agora. Boa sorte. 24 horas agora. Você não segue essa aí não, Nubro? Nada. Caralho, Mané, eu vejo as histórias dessa mina, Mané. Eita, Larajuca! Pô, ela é mó vibe boa, tá, Nubro? Essa mina aí, viado. Ela é mó de boa, viado. Ela é mó doidinha. Nunca mais eu vou embora, mano. Valorante é minha pica, família. Caralho, Nubro, você acabou com ela, mano. Aqui com 20 para. Por quê? E aqui com 20 para também. Você acabou com ela, fez 2, 20, viado. Você humilhou ela, mano. Vamos 21 dela, então. Vamos aí, acerta aí, ó. Tamo 3 agora aí. E a banca fez 19. Falei? Sabia que ela tirou 3. Ai, meu Deus do céu, 900k, papai, cara. Mano, essa mulher aqui, ela vai me tirar 800 mil e eu vou feliz. Ela vai tirar meus 900 e eu vou feliz da vida para casa. Caralho, Mané. A John Vlogs está na mesa, eu vou falar. A John Vlogs está chegando. John está chegando. Mas não é essa não, Nizão? É, lógico que é, rapaz. Manda aí, manda aí no WhatsApp aí. Eu duvido que é essa. Eu fico todo dia vendo as histórias dessa mulher. Faltam eu ficar 24 horas vendo o que ela faz da vida, rapaz. Cadê, Nizão? Manda aí, manda aí, Nizão. Tudo que essa mulher faz, eu sei. Eu sei até onde ela mora, o endereço dela, eu já sei de tudo. Esse é o meu último jogo antes do embaralhamento da... Você não tem o Instagram dela, não? Vai, Nizão, manda! Calma, Nibru. Calma, Nibru. Está no setembro, cara. Calma lá, cara. Não posso ficar vendo muito Instagram das pessoas, não. Estou mal, estou mal. Está mal. Está mal. Poxa, ressaca da porra. Eu estou vendo aqui, ó. Sai todo dia, Nibru. Deus perdoa. Parece você na época da farofa da jiqueza. Todo dia saindo, Nibru. Divertindo, né, mano? Deixa eu mandar para tu. Qual é o Instagram dela mesmo? É a Ariana alguma coisa, rapaz. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Vou te mandar no Instagram. Vou te mandar no Instagram. Muito forte. Pegou uma gripe. Mais uma carga. Eita, Nibru. Espirra para ela, Nibru, com o nariz. Deixa ela. 15. E agora? Eu parei, né, filho? Garganta, corpo doendo. Garganta. Para por aqui. Vai, Nibru. Ajuda ela, Nibru. Garganta, Nizão. Meu amigo. E agora? E agora? Meu Bruno. O que você vai falar? O que você vai falar? O que você vai falar? O que eu vou falar, velho? O que eu vou falar? Não vou falar não. Oxe, ela vai meter um 21, não. Caraca, gente. A banca fez 21. Ah, não. Perco feliz. Vou mandar aqui, ó. Perco feliz. A banca foi maldosa agora, hein? Vai baralhar isso para ver se melhora. Dois minutos. Perde nada. Feliz. Impossível. Nunca perdi tão feliz na minha vida, mano. Mandei para tu no Instagram aí, meu brother. Aproveita em dois minutos. Boa, Ibiato. Nizão deve estar falando. Essa filha da mãe. Está pegando o meu dinheiro. Estou feliz. Estou nada. Estou suave, rapaz. Pode pegar mais. Pode levar mais, mano. Estou com vontade aqui. Vou até aumentar a banca depois dessa, mano. Vou ficar mais ferido. Ai, o homem é bicho besta, né, mano? Como é que pode, né, velho? Caralho, Viadela mesmo, né? É, caralho. Estou te falando, porra. Cara, Nizão, você curte tantas fotos dela, Viadela? Pode, Bruno. Se pudesse curtir aqui na Blazer, eu curtir, rapaz. Não vou curtir. Começamos bem. Quem que não curte, né, Bruno? Naquele pique. Naquele pique? Ó, carinhoca, pá. Sigo ela, tem RP hoje? Tem, mais tarde, mano. Vou jogar Valorante ainda, eu acho. Viada, essa daí leva meu dinheiro todo, Nizão. Leva nada. Vou até trocar a categoria aqui. Viada. Viada. Essa aí leva meu dinheiro todo, Viada. Ela é gata, né? Não é no vôo, porra. Por caralho. E se tu ver, tipo, essas histórias, ela não é fresca nem nada. Ela tem uma vibe boa da porra, tá ligado? Tipo, sei lá, mané. É da hora, acho da hora. O Nizão tá apaixonado. Eu tô apaixonado. Ela é onde ela mora, não, Bruno? Ela mora onde? Ela mora em Madri, cara. Madri, ela tá fazendo o que aí, filho? Hã? E esse bagulho aí não é no... Você quer que ela morasse com você? Não é no Brasil, não? Essa fita aí, ô Nizão? Claro que não, cara. É só eles que fazem português, só o caralho. Hã? Né? Se ela mora em Madri, ela não pega um jatinho, tipo... Viado, o Neymar já passou ali, eu acho, tá, pai? Passou não, viu? E ela segue ele por quê, menino? Deixa eu pesquisar... Exato nele, mano. Eu quebro ele no soco. Deixa eu pesquisar no Neymar. Ariana. Não, não passou não, eu acho. Não, mas tem underline, calma. Deixa eu ver se ele já passou. Tá vendo? Eu fico olhando ela embaralhando as cartas, nem apostei, mano. Ariana. Não, não... Ele não segue não, mas não sei não, hein, tropa. Ela segue vários amigos meus, viado. Segue ela, no Bruno, segue ela, no Bruno. Mostra o nariz pra ela, segue ela. Ela segue o John, tá? É lógico, rapaz. Você acha de onde que eu achei o Instagram dela? Foi no Instagram do John, fiquei caçando, rapaz. Você acha que eu sou beta, no Bruno? Todos os caras mandaram no grupo dos... Os caras que mandaram no grupo aqui do... Dos administradores... Administradores do grupo. Ai, John Vlogs é foda, hein, viado. Não perdoa nada, menino. É brincadeira que eu tô criando conteúdo, rapaziada. Que eu vou porra de bater no Neymar? Os caras que não me bateram que eu falei que vou bater no Neymar. Os caras viajam, viado. Gente, vocês estão postando muito alto, meu Deus. Fico nervosa. No Bruno, o nome do nariz e do dinheiro. Ela consegue ver o valor, hein? Ela tá de olho na tua banca, no Bruno. Ela tá de olho na tua banca, oi? Ela consegue ver o valor, hein? No Bruno. No meu... Ela já é meu funcionário, vou colocar ali. Tô emprestando banca. Não me diga, eu sou doente, viado. Eu tô marocul. Quando ela vê o tamanho do homem, viu? Caralho! Ela consegue ver tudo no... Piada, ela acabou de ganhar... Piada, acabou de ganhar mil seguidores. Olha essa brincadeira, tá? Entreti a 25k, já sobeu pra 25,1, menino. Continuando, Bruno. Instagram dela é Ariana alguma coisa, rapaziada. Ariana alguma coisa. Pesquisa aí. Ariana Calvalcante, eu acho. Nem sei que pode vazar o Instagram da mulher, né, mano? Coitada. Você vai ver o Instagram dela, os caras pedindo o Pix, mano. Eu fui ver os comentários, ó, cara. É nessa que eu perco a minha boca na Brace, nem ligo. É foda. É por isso que eu falo, a minha bicha... O funcionário. Ariana Duarte. Olha o novo, eu falei, você é meu funcionário aí, mané. Ó, ó os caras, agora tá explicado que o Whisky Pinho e a turma dele parou de ir no Black Jack nas mesas brasileiras. É lógico. Casado? Colocar aqui, ó. É amigo do John, vou colocar aqui. Não, vou colocar esse não, foda-se também, né, mano? Não tá falando também muito, não. Quero perder dinheiro logo. Vou comentar aqui, ó. Esperei feliz, eu vou comentar ali na Bruna. Nem acredito que eu consegui fazer um shuffle. Juro de cantinho. O shuffle era, ó, um shuffle, não sei o que é isso, não, Bruna. Ai, vida, me forças. Vamos lá? Apostas encerradas. Que bom, hein, gente? Esperei feliz, não, Bruna. Que bom. Aí, ó. Então, falou, Bru, um 4 aí, um 14. Leva, leva embora. Pode levar. Tô torcendo pra ela, tô torcendo pra ela. Viagem. Tô torcendo pra você. Tô torcendo pra você. Boa! Essa é ela, porra. Fala dela, rapaziada. Amor de Deus, não muda isso. Vou acabar com ela agora, não, Bruna. Ela tá muito feliz hoje. Caralho, não, Bruna. Você tá me humilhando, só a mesinha de 25k, não, Bruna. Apostas encerradas, boa sorte. Toma aí, ó. Caralho, não, Bruna. Você tá pegando muita ideia, já. Você tá com sorte hoje, não, Bruna. Ou não? Tá. Tá doente de beleza. Tá doente de beleza, vou comentar aqui. Tá doente, aham? Ai, que bom, gente. Viado, essa mulher vai ficar puta, viado. Ela pegou, ela pegou, ela pegou. No, Bruna, você viu o que estão falando de você aqui? Vixe! Aqui para com 15, para com 19. Ela te conhece, tá, No, Bruna? Aqui com 11, uma carta a mais. Caralho, viado! Ela te conhece, No, Bruna? Tem 20 agora. Caralho, No, Bruna. Perdi, você perdeu o perco feliz, mano. Para aqui, aqui para com 18, para com 15. Aí, No, Bruna, apenas os caras pegam. Não fala mal, não. Fala que você tem um coração grande. Isso é bom. Estoura? E o nariz também, porra. A banca ficou 14. E a banca... Ai! Paga! Paga, rapaziada. Oitocentos e cinquenta. Vou fazer um pouco hoje, tá? Oitocentos e cinquenta, viado? Voltei para os oitocentos. Fala para isso, mano. Essa parte do nariz, eu não ia falar, não. Mas seus amigos... Aí, No, Bruna! Caralho, ela sabe que seu nariz é gigante. Ela te conhece, No, Bruna. Pô, isso aí já é, mano. Aí já é intimidade demais, No, Bruna. Ela te segue, No, Bruna. Ela te segue, não? Segue, não, cara. Não, mas ela deve seguir em off. Tipo, assim, ela está esperando você seguir ela, tá ligado? Agora você vai ver. Ela só tecionariza gigante, No, Bruna. Caralho, No, Bruna. Caralho, viado. Olha esse jogo que ela deu para nós, viado. Eu só estou... Viado, eu só estou jogando e parando. E olhando para ela. Não estou nem prestando atenção na mesa, mano. Para com 14, não para com 18, não para com 18. Estou nem prestando atenção na mesa, tropa. Foi agora que eu fui ver que ela estava de preto. Agora que eu vi, rapaz. Eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto que ela estava de preto. Uma carta mais. Nossa, você não precisa nem de inimigos, porque com os amigos desses... Aí, ó. Caralho, falando mal da minha amizade, No, Bruna. Mais uma carta. Fez 12. Ah, que isso, mulher? Você está mentirando, hein? Sim, gente. Eu sou solteira. Solteira! Caralho, No, Bruna, pelão. Agora até eu vou comentar. Deus, o livro. Se a mulher desce todo o tempo, ela com o dinheiro dos outros, imagina casando. Ponto 10. Vai, meu amor. Ai! Caralho, No, Bruna. Eu fiz muito jogo bom, No, Bruna. Eu só estou parando. 900k. Eu não peguei nenhuma. Mas, No, Bruna, deixa eu te falar uma coisa. Calma, Nizão. Fala. É tudo uma questão de ponto de vista. Às vezes, o que é grande para um, não é grande para outros, né? Aí, tá vendo, No, Bruna? Caralho, viadão. Os papos dessa mulher é viadão. Mas, às vezes, nem é. De lado é muito grande. A posta é encerrada, é boa, sabe? Caralho. Olha só, ela soltou a perda aqui, miado. De lado é muito grande, eu comentei lá. Ih, saiu um Blackjack. Parabéns, amigo. Caralho, não deu. Chegou agora, já que é um Blackjack. E saiu outro, Nzão. Pre-cheque. Tô muito boazinha hoje. Pre-cheque do cabrito é massa, né? Pre-cheque, viadão. O que que é, No, Bruna? É, pera. Gente, sério, tô muito em câmera lenta hoje. Aqui com 18, para. Aqui para com 18. Caralho, não, Bruna. Ela tá em câmera lenta, não, Bruna. Uma carta a mais. Caralho, não, Bruna. Faz o reverso aí pra nós. Ai, mano, nem lembro o que eu queria jogar. O que que eu ia jogar hoje, família? Não vou falar, não. Porque eu sei que a galera é muito maldosa. Para aqui com 16, aqui para com 14. Oxi. E caralho. Caralho. Eu tinha um Blackjack. Perdi feliz. Vamos embora. Vamos pra próxima. Feliz demais. Feliz demais. Não me odeio. Obrigado. Obrigado, eu comentei aqui. Ai, gente. Pelo menos eu tô aqui rindo, né? Não tô em casa, morta, na cama. Com dor. Apostas encerradas. Viado que joguei esse, viado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É verdade isso. Falando em cima e no brum. Verdade, ó. Procede essa informação. Caralho, no brum, você se fudeu. Procede o quê? Procede o quê? Aqui com 10, uma carta a mais. Ó, os caras comentando o bagulho e nada a ver lá, mané. No brum se aposenta, amanhã tem dinheiro, tá, rapaziada? Vocês vão achando que a menina tem, ó, aqui, ó. Grana, muito dinheiro. Não tá prestando atenção? Tá certo. Tá certo. Fez 21. Que moral eu tô, né? Caralho. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Aqui com 12. Ele tá com foco em outro lugar. Tu vai me esculachar, hein? Esculachar, falei que você tá olhando pra ela, não tá pensando no jogo. Onde ele tá com foco? 12, uma carta a mais. Fez 15. Pra vocês, vou... Cadê? Para por aqui. Aqui com 17, para. E aqui com 13. 13. Para. Ele é tímido, mas é gente boa, o cara que tá explanando ali, né, Bru? Para com 17. Aqui com 5, uma carta a mais. Quero um 5, por favor. Fez 15. Viado, eu não pergunto... O que que ela falou de procede, ô, Enison? Seu nariz é muito grande. Caralho, viado. Paz de falar merda, cara. Não, ela falou que, tipo, que você é bonita e tal. Seu nariz não importa, mano. A resposta é de milhões. Aqui com 20. Ela me lembra sabe quem, não, Bru? Porra, o amor da minha vida, viado. Ela me lembra a Mari um pouco, mano. Eu acho que pelo formato da cara dela, mano. Menino. Me lembra um pouco, mano. O cara acha da cor do cabelo, viado. Sei lá. Toma aí, ó. Ali, ó. Tá achando que xa e ó. Fiat, ó. Ah, toma no D com D, cara. Com essas vitórias. É, não, Bruno. O negócio não tá muito bom pra você, não. Relaxa. Perca o feliz. Comenta de novo lá. Eu tava prestando atenção. Perca o feliz, fala. Perca o feliz, fala. Nunca perdi tão feliz, olha lá. Boa, no Bru, cara. Nada está tão ruim que não possa piorar. Caralho, no Bru. Te zicou pra porra, mano. A voz das encerradas. Aí, ó. Vai vir outro ice, tá? Vai vir pra ela, vai vir pra ela. Hum, vai vir aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, viado. Que isso, no Bru? Você tá fudendo com a minha mão, viado. Caralho, no Bru. Você é um desgraçado. Ah, não. Não tá ruim, não. Aqui com 16, para. Precheca, no Bru. Ó, fiado. Deixa eu enxocar, pô. Para. O que que é pataco? 12. Uma carta a mais. Eles vão enxoxo. Os caras estão escrevendo igual. Uh, 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 o cabrito. O cabrito, viado. As caras estão me enxoxoando. O show fechou, hein? O show fechou mais. O show fechou mais. O show fechou mais. Aqui com 15, para. Aqui com 8, uma carta a mais. 11. Ah, boa. Quero. Me dá um 10, por favor. Se não vier o 10 aqui, vai vir ali. Eu dobro aqui, no Bru. Foda-se. Não é possível que não vai vir o bagulho. Uma carta a mais. 16. Ah, que isso? Ai, não. Ai, se você é bonita, mas também está acabando com o meu dinheiro, né, cara? Gostou dos brincos? Também não pode? Tá certo. Não pode fazer. Agora que eu vi os brincos. Agora que eu vi os brincos. Gostou demais o quê, no Bru? Porra. Aí, ela está rendendo muito. Ela está rendendo para ti, no Bru. Ela está rendendo muito, viado. Ah, viado. Vai ter uma no cu, viado. No Bru, parabéns aqui nessas duas vitórias. Viado, ela está rendendo muito, viado. No Bru. Ela quer voar com o Tucano. Vou ter que ir para a Madrid. Ou você para o RJ. Ou eu vou para a Madrid. Não tem jeito. É, que é isso, no Bru? Eu estava no Rio de Janeiro faz pouco tempo, hein? Apostas encerradas. Ai, Calica. Olha esse jogo, Inizão. Black Jack? Não. Ai. Tá bom, meu amor. Tá bom. E aí, Inizão? 10 ou 20, para com 20, 3 ou 13. Eu estou mutado, mané. Fui buscar um bagulho ali. Caralho, no Bru. O meu Bru falou que vai para a Madrid, do nada. F de 1 Vlogs, Camila. F de 1 Vlogs aí, ó. Bisteu Galo. Mais uma. 20. Ai, meu Deus do céu. Ai, Calica. Para com 20, para com 20. Eu fudei com o jogo no Bru de todo mundo, mano. Graças. Para ou não? Que porra de parar, o quê, rapaz? Ai, Calica. Oh! Oh! Ela é Tik Toker. Não, para com isso, mano. Aqui, abre. Ó, ela quer abrir. Uma carta a mais. Sim. Sim, por favor. 5, 15 na segunda mão. 12. Voltamos para a primeira. Quero. Por favor. Uma carta a mais. Caraca, arrasou. Fiquei aqui com 12. Você vai ver o arrasou aqui agora. Caralho, viado. Ó, o arrasou aqui agora. Ó, o arrasou aí, ó. É um 10 agora. Não é possível. Oxi! Sou foda, no Bru. Sou foda, no Bru. O que você fez no jogo, aí? Caralho, ela tá falando como se ela fosse minha mãe, no Bru. História, 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 história. Eu sou foda, eu joguei muito, no Bru. Parabéns. Joguei muito, no Bru. Eu joguei muito, no Bru, porra. Paga. Eu sou o rei do Brecheca, viado. Ô, no Bru. Viado. Ô, viado. Visão. Minha pica, ó. Caralho, eu joguei muito. Caralho, eu joguei muito. Aposto que tem encerradas. Boa sorte a todos. Beleza. Ah, beleza. 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 Minha gata não mandou uma mensagem hoje, hein, viado? Cara, você tá com gata, no Bru? Você tá com gata, no Bru? Ah, porra, viado. Bati tudo aqui, menino. Fudeu, no Bru. Black Jack o quê, mano? Se tiver Black Jack também eu já vou ganhar nas laterais aqui, mano. Eu vou até desmentar aqui, ó. Eu perco feliz. Black Jack, então vamos seguir. Droga, eu vi o comentário já. Prova nunca? Vou, já vou, já vou. Deixa nós ouvir ela também. Tá estourando. Toma aí, ó. Eu tenho um cara que é gente boa também, tá, mano? Te dou. Um, dez. Caralho, ela não meteu essa, não, hein, Nizão? Nizão, você escutou isso aí? Ai, meu Deus do céu. Tira a mão do pito, não, Bru? Pode ir. É mulher de palavra. Caralho, no Bru. Ai, que convente. Caralho, no Bru. Caralho! Você escutou isso aí, não, Nizão? Escutou, ela te dou. Ela falou, te dou. Ela meteu o louco. Ela meteu o louco. Ela é da gíria brasileira. Eu falei pra turma. Ela é maldosa. Ela é maldosa, rapaziada. Foi você falar dela, ela apareceu, Nizão. Não tinha visto essa daí ainda não, viado. Falei pra tu, porra. Eu falei pra tu. Fez 14, agora. Caralho, me fudi, Mané. Me fudi, não, Bru. Um dez, não vou ficar aqui, não. Vou pedir aqui, se vier um dez, eu peço no três. Só porque eu dei um dez pra ele, Renatinho. Viado. Seis ou dezesseis, uma carta mais. Voltei, Nizão. Tava sem fone. Mané, ela falou que... Ela falou que vai ir pra São Paulo, Mané. Não, não, não. Não para de me entender do louco. Ela acabou de falar, ela acabou de falar, Léo. Ela tá esperando você responder, Viado. Tá. Tô te falando. Foda-se, ué. Olha, isso que é difícil, rapaziada. Foda-se, ela. Minha tipo, foda-se, tá ligado? É o Noa, Bru, porra. É o maior nariz do mundo. Melhor do mundo. Toma aí, agora estoura. Tô casado, tô casado, Nizão. Arrumou o cabelo, já era, não, Bru. A banca abre com dezesseis. Vai, gente, torce. Dezesseis de novo. Vamos lá. Torcendo por nós. Ai, Caica. Ai, ó, quebrou a cara. Ó, Caica, ó, Nambro. Treze. Ela até era nervosa. Ah, Nambro, arrumou o cabelo, ficou nervosa. Toma aí, ó. Ai! Parabéns aí pela vitória. Um milhão! Um milhão, Nizão! Boa, Nambro, caralho. Eu torço por vocês. Boa porra. Vem, caralho! O Noa, Bru, é como se ele tivesse acabado de ganhar cem reais, tá ligado? Não, tá doutor. Cem reais! Eba! Cem reais! Agora eu vou comprar mais um jogador com flutuco que ele faz. Caralho! Vou juntar mais seis bancas dessas. Respeita o homem, tá? Respeita o homem! Aposto a gente encerrar. Zero um, não é zero dois. Carina, Bru, saiu? Me deixou pra me fuder, não? Olha essa mesa aí, menino. Ah, mas tu veio bem. Veio aí, ó. Olha o bem, o 10 aí. Olha aí, ó. Ô, Nizão, eu queria te dar um Black Jack agora. Queria. Queria, sim. O 10 ninguém quer me dar, né? Ela quer me dar só o Black Jack, né? Olha o filho do Nobru. Só pro Nobru, tu torce de ferência. O 10, pra mim, ela não quer dar, né? O Nobru, ela quer dar o 10. Aí, pra mim, o Black Jack é melhor que 10, né? Então, tô melhor na fita, né, rapaziada? Né, vamos fingir que eu tô melhor na fita. Pegou a visão? Uma carta a mais. Fez 14. Valeu, Sensui. Obrigado pelo meio, Bru. Caralho, me fudindo, ó, Bru. Aí, nobru. Para com 14. Aqui com 17. Tá namorando, nobru? Para. Tu? Tá com a gatinha ficando sério também? A banca abricou 10. Fudeu, ouvinte. A banca fez 19. Caramba, gente. Ganhei 40 mil, tá bom, família. Tá ruim, não. Vai, Nizão. Vamos mudar isso. Vamos ganhar. Ó, nobru. Vai, Nizão. Caralho, nobru. Ela sabe tirar dinheiro. Acho que ela ganha porcentagem, nobru. Tipo assim, ah, o cara faliu milhão de banca. Ela ganha, tipo, 200 mil. Ela dá um pouco do que? Calma, Nizão. Para de falar, viado. Eu quero escutar a voz dela, nem a sua, não, viado. É, manda áudio pra ela. Não, 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 inventa não. Inventa, não. Não, 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 inventa, não. Porra, tô em live. Tem que falar, cara. Não é live dela, porra. Tomar no teu cu. Quer escutar ela, toma um bread jack aí, ó. Aí, ó, toma aí, ó. Toma aí, ó, meu bruto. Porra, vezes. Escreva aí no chat. Ari, te amo. Porque eu te dei um blackjack. Ari. Aí, ó. Não, né? Não precisa nem escrever. Não precisa, não. Não precisa, não. Não precisa, não. A galera já sabe, né? Eu já te amo antes de escrever. Cala a boca, Nizão. Minha pica, ó. Não precisa. Vai, meu bruto. Uma carta a mais. Oxa, ó. Ah, você dividiu, né, Bru? Relaxa. Foda a sua visite. Tô nem aí. Dezenove. Tô nem aí. Quatorze. Voltamos pra primeira. Ela pode fazer vinte aí, que porra. Ah, mano. Cadê vintinho, quer ver? Para por aqui. Aqui com quatorze. Para. Aqui. Doblé down. Caralho. Doblé down, né, Bru? Chupa aí, né, Bru? Aqui com vinte. Para. Com vinte, para. Ela tem que explorar, Viagra. Valeu, valeu, pombuzão. É nóis. Obrigada pelo crime. Não, Viagra fez dezessete, Viagra. Chupa a minha pica, ó. De oito, parabéns. Chupa aí, no Bru. Nessas vitórias. Ai, me fodi muito, ó. Ai, ai. Viagra, é a hora de... Boa. Não precisa o quê, Nisão? Blackjack? Não precisa de... Não. Não, cara. Já perdeu o time, né? Aposto de encerradas. Para ela falar, eu te amo, porra. Se o Nobru falar um negócio, ela responde na hora. Para mim, ela demora três rodadas, rapaziada. Tô puto, mano. Tô chateado. Ai! Aí, ó. Ai, Nobru, parabéns pelo Blackjack. Ela vai falar. Aí, ó. Toma aí, ó. Ainda bem que eu postei mais cara do lado. Aqui com dezoito. Vamos abrir. Ué, nunca veio aqui não, Paquetá. Você me fudeu, Nobru. Você vai tirar meus dez, viado. Não vou tirar não, cara. Já parei já, doente. Vou dobrar. Aqui com dezenove, para. Aqui com dezessete, para. Já fui no Nobru, dá uma risadinha. Puta que pariu, mano. Os caras viajam, né, mané? Os caras mandam muita merda, viado. Fudeu, Nobru. Fiquei. Ela tem cinco, a chance dela... Caralho, tem uma mesa de roleta aí, tá? Do lado aí também, tá? Roleta brasileira aí também, tá ligado? Opa. Joguei muito, eu joguei muito. Ai! Eu joguei muito, eu joguei muito. Bota pro meu milhão, rapaz. Cara, os caras tá tumultuando no chat já, hein, mano? Não vou entender legal não, hein, família? Vou perguntar aqui, ó. Rapaz, olha... Gente, o que vocês tão falando? Estou bem encerrada. Os caras vai ter uma banda... Nariz, não. Caralho, Nobru! Outras coisas... Você viu o que ela falou, Nobru? O quê? Ó, deixa eu ficar quieto. Eu comentei ali, gosta de nariz grande, ela falou nariz, não, outras coisas, sim. Toma aí, Nobru. Estou falando demais já. Caralho! Mentira que ela meteu essa. Meteu, Nobru, juro por Deus, mano. Eu tava mexendo no celular, viado. Eu juro por Deus, Nobru, ela meteu essa. Mentira, para de zoar, eles são doentes. Eu juro por Deus, caralho! Você é doido, rapaz? Eu tô te falando que quando eu juro por Deus, eu não brinco com essas porra, não. Aí você acaba comigo. Aquele 10 que você conhece. Como que é o nome dela? Ariana. Não, é, não é Ariana, não. É Ariana, o nome dela. Olha essa fada, ele comentou, ah, eu quero que eu falei pra ele comentar o nome dela errado. Não, não é assim bagunçado, Nobru. Toma aí, Nobru. É um pedido de bom dia, você fez o seu. Não sei se... Fumada. Fuma ele. Agora as coisas complicam, sabe? Fuma ele, fuma ele. Não tá ruim, vai. Quase, mas não tá entrosando já, relaxa. Caralho, Nobru, você é bom dos papos também, parabéns, sério. Aqui, para, para. Eu sou bom, hein, Zão? Oxi. Você é bom também, eu gostei, você é bom. Eu sou bom, pô. Você não é ruim, não. Você é mais ou menos. Caraca, gente, a banca fez 21. Aí, apareceu o 10. Fico feliz. Fico feliz. Trazendo muita sorte. Relaxa. Ela vai vazar agora, hein, Nobru. Eu tô ficando feliz. Não. Fico feliz, Enisão. Tanto. Fico. Fico feliz. Fico feliz também. Fica. Fala que fica. Quem que não fica? Sai, último jogo, gente. Vamos ganhar. Saideira. Último jogo. Eu falei que ela ia vazar, não? Vou atrás da outra mesa. Já fala mesa, já fala mesa. Qual mesa? Já fala mesa. Ah, viado, o 10 não. Faz isso não, mano. Ai! Ela tá com o A, tá? Eu tô nele aí. Já fiz um mundo ali no par ali, menino. Ela te deu um 10 também. Pra quem acredita que a banca tem um blackjack. Eu acho que ela tem, viado. Tênisão, fodeu, viado. Saideira, tu mete um blackjack. A saideira foi com estilo pra viver. Valeu. Pra mim, porque eu mereço. Sempre vai ser, né? Não posso estar aqui, mal, com essa cara de doente. Aí, eu tenho que sair pelo menos em grande estilo, né, gente? Bom, vou deixar vocês com... Ai, meu joelhinho. Acenda, acenda, acenda. No brumado? Vou deixar vocês com a minha amiga. Foi um prazer. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma